E aí você fala, tropa, nossa, mas tá ruim, aí você vê, tropa, que não tava ruim, que dá pra piorar Eu tava jogando lagado, meu parceiro, aí o que acontece? Ainda perdi meu fone, mano, no seu dia que eu coloquei meu fone, família Então eu tô lagado e sem fone, mano, agora eu vou ter que tirar as partes das mitadas pra família e falar as partes que eu mitei, lagado Família, vamos passar aqui, mano, a primeira dica, né, as primeiras dicas, mano, e deixa o like aí, mano, vamos bater essa meta de like desse vídeo aqui Vem cá, filho da mãe, vem cá, hein, eu não tô ouvindo, mano, não passo nem nada, eu fico perdidão, você vê que eu sou meio, tô meio lento Ai, meu Deus do céu, tô até cansado, cara E aí, família, deixa o like aí, mano, vamos bater a meta de, eu vou me trancar aqui pra tirar um quinte de sete likes no vídeo, família Falta só mais seis no vídeo aí, mano, deixa o like aí, mano, deixa o like aí, mano, pelo amor de Deus, mano E aí, mano, a primeira dica, família, pra você subir bastante capa, mano, pra subir mais capa que eu, na verdade Ó, 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 ó a minha internet, ó a minha internet, ah, não, deve estar na parada, mano Qualquer forma, vamos dar tiro na cabeça dele, né, quando eu voltar, ele vai achar que eu sou hack A primeira dica, família, é você ter uma sensibilidade da hora, mano, tipo a sensibilidade e o rude Mas vamos pôr mais a sensibilidade, mano Então, mano, você tem que gastar sua própria sensibilidade aí, família, o que você vai fazer, mano? Você vai ficar testando a sensibilidade aí, a sensibilidade e o rude Mas o rude não tanto, o rude é bom você treinar com o seu aí, você já colocou um rude da hora aí Tem no meu canal, tem um rude meu também que é da hora, mano Então, você acha um rude da hora e a sensibilidade, você mesmo vai achar sua sensibilidade, cara E aí é só questão de treino, né Tem muitas pessoas que falam assim, família Eu treino, mano, mas eu vou ficando pior, quanto mais eu jogo, eu fico pior É porque a gente, acaba que às vezes, família É tipo, vamos dar um exemplo, tipo, de dica que a gente faz, mano, todo dia E que a gente acaba ainda que não é muito bom, mano Tipo, você chega até num certo nível ali, família, não evolui mais Mas só não evolui, mano, porque você não se dedica mais, família Se você se dedicar mais, é tipo uma questão de treino Tipo, eu treino pra levantar ali 10kg Então eu tô levantando 10kg, aqui puxando 10kg Aí todo dia eu puxo 10kg, todo dia eu puxo 10kg Aí, mano, meu músculo só vai ter força pra levantar 10kg Mas agora eu só puxo 10kg, amanhã eu coloco 11kg Aí eu fico forçando, aí eu coloco 12kg Aí eu coloco 12kg, 13kg E aí, então, mano, tem que treinar de outras formas Se você treina de um jeito, mano, treina de outro jeito agora, beleza Evolui no treino Você fala, ah, eu ponho um solo ali Uma parte da solo ali Coloca um solo versus duro, mano Duro, solo versus duro Coloca o solo versus duro aí, família Solo versus duro, mano E aí você fica treinando posicionamento Movimentação, safe e tal E vai de cá e vai de lá, beleza? E não fica ligando o que os outros falam, não, mano Além de não ligar pro que os outros falam, mano Não fica falando dos seus projetos pros outros, mano Porque tem muita gente que acha que tá torcendo por você Mas ela quer ver você na merda, mano Ela vê você na merda, ela acha bom ela falar Agora você vai lá falar pro teu amigo Pro teu amigo não, pra um conhecido, né Porque amigo vai querer ter o bem, meu parceiro Mas aí você fala pra um Ah, eu quero fazer tal coisa e tal coisa E fala pra pessoa A pessoa vai lá e, mano, tá um pouco se ligando, tá ligado? Tá achando bom que tá na pior ali, mano Então, cara, depois que der certo Faz o seu calado aí, mano Depois que der certo Você só mostra o resultado, meu parceiro É porque muitas vezes a pessoa também tentou Família e não conseguiu Ela quer ver que os outros não conseguiram Pra ela se sentir, mano Tipo, falar Ah, ninguém conseguiu também, mano Então toma todos os... Né, tipo Ela não consegue ver que a outra pessoa conseguiu, mano Entendeu? Então isso é uma dificuldade É tipo, mano Se você tiver alguma coisa Verra um pouco Se você tinha um carro velho Vamos porque você tinha um carro velho Mas pode ser outra coisa Se você tinha um carro velho lá Família na garagem Um carro velho Aí você vê Seu carro velho não funciona Não presta pra nada Aí você vê e fala assim Vou dar esse carro pra um amigo meu Seu amigo pega o carro, mano O carro funciona E ele sai doido com esse carro E o carro começa a ganhar corrida E fica o famosão o carro E aí você vai ficar com o quê, mano? Vai ficando com inveja Nossa, mano Meu carro, cara Aí você vai ficar com aquele pensamento Nem pro carro Além de você alimentar a inveja, mano Ainda vai ficar com... Ainda vai saber o valor das coisas Porque você só dá valor Depois que você perde as coisas Ou você só não dá valor Depois que você só dá valor Depois que perde E não dá valor Peraí, família Vamos voltar No começo Você não dá valor Não, peraí Você não dá valor Até que perca, família E você não Não perde Até que dá valor Não, peraí Você sabe o valor Depois que perde Depois que você perde Você sabe o valor Ah, mano É alguma coisa do tipo aí, família Deixa eu tentar É assim, família Você Quer muito alguma coisa Você consegue Você não dá valor Aí quando você perde Você dá valor Porque você sabe o preço que tinha Mas quando você tinha Você não sabia o preço que tinha É tipo isso aí, mano Tá ligado Tamo junto É nóis, hein Deixa o like aí, hein E manda por algum amigo, família Nós estamos batendo Nós estamos batendo Nós bateu hoje, né, mano Os 14 mil inscritos no canal Uma lenda, família Depois de algum Um ano de canal E aí, mano Eu ia fazer um Tem que fazer Tem que fazer, não Tem que fazer, né, mano Um especialzão aí De 400 inscritos Peraí 14 mil Passou um carro aqui na hora, mano Tava igual eu Quando eu gravava antigamente Era eu e o cachorro Agora eu e os carros, mano Eu tô gravando aqui Passa o caminhão Aí, mano É fazer um especialzinho Depois tem que fazer Não sei não, família Fala comigo Que isso tem que fazer Comenta aí O que tem que fazer, mano Eu podia fazer um rap, mano Rap do 14 mil Rap dos 14 carros Meu Deus do céu Quem tá mais lagado aqui Quem tá mais doido Que eu, homem Eu jogar lagado sem fone É até mais ruim do mundo Você não sabe o que tá acontecendo, família Tentei virar A companhia na cabeça do cara ali E não foi Tentei fazer um Uma música aí, família Especial 14 mil O que vocês acham? Eu sou bom na rima, hein, mano Tá ligado que eu sou bom na rima, né, mano Eu fui Nossa, olha Eu fui batalhador Ganhei muitas batalhas de rap, hein, mano Que eu tenho uma velocidade De fazer rima muito grande, mano Ixi, maria O cérebro é uma É uma máquina Parece um computador E, família Estamos chegando ao final do vídeo aqui, mano Acho que eu já passei Todas dicas que tinha pra passar aí, mano Eu acho que não tem mais Conversa em mim, não Vamos matar esses quatro caras aqui Sozinhos agora E... E é isso aí, mano Tamo junto, é nós Deixa o like aí, hein Tamo junto, é nós, hein Vamos matar os caras aqui, hein O primeiro já tá vindo ali, hein Nós tá meio lagado aqui Mas toma aí Dez capa aí, hein Na boca aí, meu filho Toma aqui, não Lagado não tem como Quem que tá lagado Se é eu ou se é o homem aqui Quem que tá mais lagado, mano Vai viver Maria, doido Tamo junto, é lá A família falou Fica com Deus Fui aí, mano Até a próxima Uma lenda Vida de frente, meu personagem Tá doido?